Oi pessoal, só para dizer que o trabalho com as plantinhas é diário, diuturno. Quando não dá para fazer de dia, a gente faz de noite. Então aqui estamos nós, adubando as plantinhas, regando as plantinhas, varrendo a laje, mantendo a saída de água livre da laje, combatendo a dengue. É um trabalho que todos nós devemos ter. Escrevam aí, todos juntos contra a dengue. É isso aí. E aproveito para te convidar para participar do projeto Biofortificando Vidas, onde a gente faz a doação de alimentos biofortificados para as populações carentes que necessitam. Quem quiser a doação de uma muda de vegetal biofortificado para ajudar nesse projeto, isso vai ganhar de graça e você vai ajudar a replicar esse projeto. Você vai plantar na sua casa, propagar os alimentos biofortificados e doar mais mudas para alimentar a segurança alimentar do Brasil. É isso aí pessoal. Vou mostrar aqui, dar uma geral, uma galagem, a gente cuidando aqui da laje. Aqui está o Marcelo regando as plantinhas e vamos que vamos. Vamos cuidar de tudo, como fazemos tudo. Para você que é de beijo, meu beijo. Para você que é de abraço, meu abraço.